Olá e sejam muito bem-vindos a um vídeo sobre uma das surpresas deste ano que chegou aqui ao Ataque PT. Não estava nada à espera de gostar tanto desta obra. A Iguana, uma chancela da Penguin Random House, Portugal, enviou aqui para o Ataque PT, A Espera. Uma novela gráfica da Keon Suk Gendrin Kim, uma autora que eu já vi anteriormente ser publicada aqui em Portugal, mas desconhecia por completo que a Iguana estava a publicar aqui esta, A Espera, e eu adorei. Uma história comovente. Há aqui momentos em que vos surge aquele suor nos olhos, uma história sobre guerra, refugiados. Basicamente começámos aqui uma história com os coreanos a fugir dos japoneses, mais tarde vemos a divisão das duas Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, as famílias que acabaram por ficar separadas durante aquela guerra e a divisão da Coreia, irmãos, afastados de irmãos, filhos, afastados dos pais e por aí fora. Isto é uma história super dramática. No final, a reunião destas famílias que há anos, décadas que não se viam e que depois se vão aproximar. E aquela história que dá aqui um nozinho no coração. Adorei. Espetacular. Depois de investigar, vi todos os prémios que este recebeu, todos os elogios e... são bem dados. Definitivamente, a espera é espetacular. Vocês já sabem como é que isto vai funcionar. Eu vou aproximar a câmera e mostrar-vos-me que aqui, um bocadinho melhor, esta novela gráfica. Vocês não se esqueçam que na descrição do vídeo encontro o link para comprarem a espera com desconto. E não se esqueçam também de nos ajudar a dar o like no vídeo e subscrever este canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Dito isto, vamos então conhecer esta que foi para mim uma grande surpresa, a espera. Aqui está ela, então, a melhor novela gráfica do ano, segundo a do The Washington Post e a Forbes. Eu espero. Uma obra que eu fiquei surpreendido, não conhecia. Muito obrigado à Penguin Random House por enviar para aqui. Já anteriormente, no Ataco PT, eu tinha noticiado uma outra novela gráfica que ia ser lançada aqui em Portugal por uma outra editora, da Keon Suk-Jender Kim. E fiquei muito contente com que a Penguin Random House me apresentou aqui com esta a espera e percebo perfeitamente porque é que foi considerada a melhor novela gráfica do ano e espero ao longo do vídeo conseguir transmitir-vos o quão bom realmente esta novela gráfica é. Uma obra, então, da Iguana, uma chancela recém-criada da Penguin Random House, Portugal. Mostrar-vos aqui a lombada. Temos aqui o nome da autora logo da Iguana e aqui a parte de trás, que eu daqui a um bocadinho já vos vou acabar por ler. Aqui na parte traseira, como vocês podem ver, uma obra aqui com uma orelha bem larga, muito à senhora do que vimos recentemente numa edição mais aprimorada de um mangá aqui em Portugal. Aqui isto são basicamente vários elogios. E depois temos aqui a autora, Keon Suk-Jendrin Kim, alguém que nasceu na Coreia do Sul. Uma história que é baseada nos relatos da sua mãe, de entrevistas que ela fez a outras pessoas que fugiram ou que sobreviveram aos arros da guerra na Coreia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, antes da Coreia ser dividida. Isto é uma história espetacular. Antes de avançar, só para vos mostrar, é uma obra bem maior do que estamos habituados. Vocês veem aqui o típico mangá. Muito mais largo, muito mais alto. Uma obra totalmente preto e branco, mas combina perfeitamente. E era assim que isto tinha que ser feito. Gosto muito da arte dela. O índice... Ela tem uma arte simples, mas muito bonita. Por vezes bem intrincada, mas que fica espetacular. Combina muito bem. E basicamente vemos a história de alguém com a sua mãe. Também é uma história que relata aqui um bocadinho a solidão da população mais velha. Que acabam por se afastar dos filhos, acabam por viver sozinhos. E lá está. Esta é uma obra que leva muito sentimento. Que vocês estão a ler e muitas das vezes conseguem se relacionar com os problemas que as personagens têm, conseguem se relacionar e sentir aquele aperto, o coração na boca. Está espetacular. Esta história... Vou-vos só ler a sinopse. Topem só estes quadrados antes de avançar. Ela faz isto muito bem. Temos os tipos de quadrados, os balões e por aí fora. Mas há outras partes aqui na história em que basicamente ela, como única imagem, acaba por ocupar vários quadrados numa continuação e acaba por resultar muito, muito bem. Vocês veem aqui outro exemplo em termos de arte muito, muito, muito fixe. A novela gráfica. Então, o que é que eu posso ler na sinopse? Guija tem 92 anos e vive na Coreia do Sul. Após sete décadas de espera, ainda mantém o desejo de encontrar o filho mais velho, de quem se parou quando seguia numa coluna de refugiados que fugiam do norte da Coreia. Guija teve de parar para amamentar a filha Bebé e perdeu o marido e o filho no meio da multidão. Agora, no encontro organizado pela Cruz Vermelha, a sua amiga, Jiang Sun, reencontra a irmã mais nova. Após 68 anos de separação, Guija só deseja ter a mesma sorte e voltar a encontrar o filho. E aqui, por exemplo, o encontro desta sua amiga com a família mostra muito a disparidade que existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma coisa incrível que retrata muito bem os horrores que o pessoal que ainda está na Coreia do Norte acaba por enfrentar. Por exemplo, eles aqui na história queriam trocar prendas. Isto é que lá está baseado em fatos reais que ela entrevistou. E, basicamente, ela não pôde entregar, mas depois entregou às escondidas, à família. O que a família da Coreia do Norte lhe deu a ela como recordação foi um lenço que o governo da Coreia do Norte lhe deu para ela entregar à família. E é incrível a disparidade de realidades que aqui consegue ser transmitido. Temos aqui também uma história super dramática com o animal de estimação dela, da personagem. Basicamente, nós vivemos lá fugir da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. O seu animal de estimação teve outro desfecho. E, em situações de fome, vocês já sabem mais ou menos o que é que terá acontecido. Continuando a ler, Basicamente, a história começa com eles sobre o domínio do Japão. Os japoneses acontece a guerra. Eles depois acabam por ter que enfrentar a Rússia e o comunismo. E vemos a introdução do comunismo na Coreia do Norte. E sabemos como é que isto ocorre, onde o comunismo coloca as mãos. Basicamente, eles começaram a viver os horrores que estavam a enfrentar os japoneses. Começaram a enfrentá-los na mesma. Portanto, os russos que ficavam com tudo o que eles tinham. De repente, temos a guerra das Coreias. De um lado, a Rússia. A China. A Coreia do Norte. Do outro lado, a ONU. Os Estados Unidos. E vemos a fugir da Coreia do Norte, com os poucos pertences que tinham. Interessam à Coreia do Sul, mas acabam por se separar. Ela é que separa-se do seu marido, do seu filho. Uma coisa super dramática. Vemos também as condições de vida em que eles viviam, muito áustras. Eles faziam tudo para sobreviver. Vemos aqui alguns horrores da guerra. Os tiroteios. As pessoas que acabam por se prostituir para terem pouca comida para se alimentarem. Alimentarem a sua família. E a fugirem todos amontoados num comboio. É uma coisa muito pesada. Mas lá está. É uma história super emotiva. Vemos aqui a tentarem enfrentar e entrarem para o comboio. Depois, não terem a certeza se os familiares deles já foram. Estão mais para a frente? Na fuga? Estão mais cá para trás? A fugir da Coreia do Norte? O que é que lhes aconteceu? Será que estão vivos os familiares obrigados a alistarem-se no exército? Ela, que foi obrigada a casar-se. Porque se ela fosse casada, não ia para a linha da frente, para a linha do combate. Então, tínhamos aqueles casamentos arranjados. Opá, super dramática a história. Tem uma arte espetacular e percebo perfeitamente. Lá está, eu desconhecia. Senti-me muito ignorante em não conhecer esta obra. E depois temos este retrato de uma sobrevivente mais velha. A recontar-se o que é que aconteceu. A lidar com os seus problemas de saúde. Os problemas de costas. Os problemas de visão. A falar com a filha. A filha com aquele peso na consciência. De não conseguir acompanhar a mãe nesta sua idade mais idosa. De maior dependência. Opá, adorei. Vocês leem. Isto é uma coisa que se lê muito bem. Está muito bem traduzido para português. Gostei muito do que foi feito e da balunagem. E lá está. É aquela obra que vocês acabam de ler e bolas. Comparado a isto, a minha vida é muito, muito, muito boa. E acho que consegue fazer um excelente trabalho. A retratar. Por exemplo, temos aqui um exemplo. Isto é espetacular. Quando a Coreia passa das mãos do Japão para a Rússia, vemos aqui uma japonesa. Claro que está. Vocês já adivinham mais ou menos o que é que lhe aconteceu. Uma chinesa. Uma japonesa que está maltratada, claro que está, pelos exércitos russo e pelos comunistas. E ela acaba por acolher, por ajudar. E da pouca comida que ela tinha, se deu-lhe um ovo para ajudar a recuperar. Por isso, em termos, duas nacionalidades opostas, mas que sem... Mas ela acabou por ajudar do seu bom coração. E lá está. Depois, eles a partilharam a simples refeição que era só um peixe. A parte mais carnuda do peixe ia para o marido. A mulher ficava só com a cabeça do peixe. Tal era a fome e a miséria que eles viviam. Esta é uma história espetacular, aqui o exemplo deles a caminharem na neve ficavam com os pés congelados. E basicamente eles picavam os pés com uma agulha para fazer surgir o sangue, para os pés descongelarem, evitarem a gangrena. E por aí fora, isto é um assunto pesado. Mas é importante existirem novelas gráficas como estas para as pessoas conhecerem este tipo de situações. Os horrores da guerra, os horrores das ideologias políticas e por aí fora. Gostei muito deste A Espera. Compreendo porque é que o Washington Post e a Forbes é considerar a melhor novela gráfica do ano. E vocês deixem aí embaixo nos comentários. Conheciam, ficaram interessados. O link para compreender está aí embaixo na descrição. E como sempre, não se esqueçam de ajudar. Dar o like no vídeo. E se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal. Onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Um forte abraço e até à próxima.